Transporte público Quando você não tem carro, e mesmo quando tem, não há nada como transporte público para conhecer uma cidade. Por exemplo, pegue o trem ou o ônibus. Trem, ônibus. Poest, autobus. Poest, autobus. Se não conseguir encontrar algo, a forma mais simples de perguntar é, onde é a estação de trem, parada de ônibus, por favor? Como eu chego ao mercado de pulgas? Como eu chego à ópera? Como chego a... Geralmente, você receberá uma resposta direta. Pegue o trem, ônibus número... Quando sai o último ônibus? Quando sai o próximo ônibus? Quando sai o ônibus? Quando sai o ônibus? Quando sai o ônibus? Eis algumas palavras úteis, algumas das quais aprendemos como números ordinais. Próximo, primeiro, último. As vezes, os mapas de transporte são tão complicados e nós só queremos saber onde eu vou descer. Se eu perdi minha parada, qual é a próxima parada? Esta é geralmente uma pergunta que crianças fazem em qualquer viagem de mais de 10 minutos. Mas, quando você está no exterior, pode perguntar também. Quando chegaremos a... ... eixo do... далеко eixo do...